Olha só gente, mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade podem aderir ao programa Água Social. Mas atenção, é preciso atualizar os dados para ter o benefício. Os detalhes com o Lucas Barbosa. Uma oportunidade única para essas famílias que estão tendo dificuldades para pagar conta de água. Portanto, as inscrições já estão abertas e devem contemplar aproximadamente 128 mil famílias em todo o estado. As inscrições devem ser feitas pessoalmente ou mesmo por telefone. Então vamos aos requisitos de quem pode participar. É preciso ter o cadastro do Cade Único atualizado e ter ali a renda familiar de até 105 reais por pessoa. Ser titular da conta de água na Saneago, consumir até 20 metros cúbicos de água por mês. Agora, como se cadastrar? Entrar em contato por esse telefone aí da Central de Relacionamento da Saneago. O número 0800-645-015. Ou então ir pessoalmente a uma das unidades de atendimento presencial da Saneago que estão distribuídas nas agências do VaptVupt. Mas antes é preciso acessar esse site para fazer o agendamento. Os documentos necessários são. A pessoa precisa ali ter o nome do beneficiário na conta e passa também levar os documentos pessoais. Caso contrário, é necessário fazer a troca de titularidade, apresentando também um documento que comprove o vínculo com o imóvel. O desconto do programa Água Social, ele vai permitir então aí 50% de redução no valor total da conta de água. Uma informação importante, moradores de Senador Canedo não serão contemplados com esse desconto, levando em consideração que a Saneago não atende o benefício, já que o abastecimento de água na cidade é responsabilidade do próprio município.